Para minha remela Fora, parceiro Vieram me falar que você já tá aprontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Mal terminamos e você nem deu tempo Já tá rebebendo Não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de tirar onda Mostrar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a forma de corna otária Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Não, nem aí solteira Não levas, sim Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Não, nem aí solteira Vieram me falar que você já tá aprontando, por aí ficando, toda noite sai pra curtir Nós terminamos e você nem deu um tempo, já tá é bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de tirar onda, mostrar que tá por cima e eu tô por baixo Querem tu botar em minha forma de corna otária Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Solteira não leva chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Solteira não leva chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe, tô nem aí Solteira não leva chifre Ei, tem minha remela aqui na Perception Comece ao conveniência, louvreiro Do Santa Cruz, pizzaria, chopeira e a maluca Que que é dos prazeres, isso é remela de gato ao vivo